Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Belo Mundo, Onde Você Está, e bom gente, primeiro de tudo eu quero falar que eu passei um tempo sem gravar esse tipo de vídeo, né, vídeo específico sobre cada livro, eu tava fazendo um live, mas deu tudo certo, eu consegui consertar meu celular, consegui fazer com que as coisas voltassem a funcionar, então provavelmente a gente vai ter mais vídeos assim, né, do formato anterior. Claro que a ideia de lives ainda me agrada bastante, mas eu gosto também de fazer esse tipo de vídeo porque eu tenho mais tempo pra falar, enfim, as lives acontecem algum tipo de problema e tal, e eu gosto muito de estar conversando, sentar aqui com vocês pra falar sobre um livro específico, etc. E bom, nada melhor do que começar esse retorno ao canal com esse livro fantástico da Sally Runny, que é assim, uma das melhores coisas que eu li, sei lá, desde que, enfim, eu não sei, provavelmente foi a melhor leitura desse ano, e é muito doido porque eu tava muito ansioso pra fazer a leitura desse livro, desde que saiu o anúncio, né, no início desse ano, acho que saiu em março, falando que ela ia publicar livro novo, etc. Eu fiquei completamente, meu Deus do céu, eu tenho que continuar vivo, não posso pegar covid e morrer até setembro, que é quando a gente tá em setembro, né, tô gravando esse vídeo na madrugada do dia 7 de setembro, porque, gente, eu não consegui, eu tive que comprar o e-book, baixei, assim, deu sete, deu meia-noite, tava lá já sedento, dando refresh no Kindle pra ler, e, enfim, tô aqui destruído de madrugada, não consegui parar de ler, eu queria degustar mais, queria falar assim, não, eu tava lendo e falava assim, gente, eu não posso ler tudo de uma vez, porque só Deus sabe quando é que ela vai publicar livro de novo, e não tem mais nada dela pra ler, porque já li tudo, já li o Conversas entre Amigos, já li o Pessoas Normais, já li o Mr. Faber, que é um conto dela, enfim, aí agora vem esse romance novo, e, socorro, eu estou destruído, a Sally Running, ela conseguiu me destruir novamente, porque todo livro que eu leio dela, eu fico completamente arrasado, essa é a verdade, só que esse, em específico, conversa muito com os dilemas que eu estou passando na minha vida, atualmente, então foi tudo elevado a uma potência muito máxima, e, bom, sobre o que que vai se tratar o belo mundo, onde você está, e, ai, gente, até é difícil começar a falar, porque eu tô sentindo um negócio na minha barriga, eu não sei se é fome, não sei se é ansiedade, não sei, não sei o que é, porque esse livro mexeu fortemente comigo, mexeu muito, muito mesmo, mas deixa eu tentar explicar pra vocês sobre o que que vai se tratar o novo livro da Sally Running, que acredito que muitas pessoas, assim como eu, estão ansiosíssimas pra ler, e, já digo logo, muita gente estava comentando, né, eu estava conversando com alguns amigos que são muito fãs dela, que estavam com medo, né, porque a Sally Running, ela estava envolvida aí no desenvolvimento do Pessoas Normais, que é uma série que eu não consegui ver até hoje, porque eu fiquei tão mal com o livro, que quando eu estava vendo a série, eu falei assim, não vai dar pra mim, não vai dar pra mim, eu não posso revisitar essa história, assim, vendo ali tudo tão vívido, né, porque vai me machucar muito, e até hoje eu não consegui ver, eu vi até o episódio 4 da série e falei assim, não, não, não dá, e não é nem porque a série é ruim, eu acho a série muito boa, é porque a série é muito fiel ao livro, e aquela história mexe demais comigo, assim como todas as histórias da Sally Running, né, não à toa que eu decidi escolher trabalhar ela na minha monografia, sei que eu faço curso de história, não tem nada a ver, né, enfim, tem tudo a ver, na verdade, porque a Sally Running é a nossa escritora, e ela consegue captar os aí gás, pelo menos na minha opinião, como ninguém, mas enfim, isso não vem ao caso, vamos falar sobre o novo livro dela, que eu estou enrolando, enrolando na lenda, mas porque eu estou muito mexido, gente, vocês não fazem ideia, eu estou muito mexido mesmo, não posso nem ficar falando muito alto, porque eu estou gravando esse vídeo de madrugada, né, enfim, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com o nosso país, porque dia 7 de setembro, hoje, está planejada aí umas manifestações bizarras desses grupos de merda bolsonaristas, enfim, tenho medo também do que é que vai acontecer conosco. Bom, voltando ao assunto que é o livro, né, que eu já estou me enrolando, já estou pulando assim, vamos falar sobre o que é que se trata essa história? Bom, no Belo Mundo, onde você está, a gente vai acompanhar a história de quatro personagens. O livro se inicia e a gente não sabe muito bem o que é que está acontecendo, a gente não sabe muito bem quem são aqueles personagens, e o Belo Mundo, onde você está, é aquele tipo de livro que você precisa ir adentrando para saber sobre o que ele se trata, porque a Sally Runney, ela não entrega o que é que vai acontecer ali, né, qual é o morte daquela história, e você só vai se dar conta de qual é o... de qual é o verdadeiro, ali, intuito daquela trama, já mais para a metade para o final, e antes você fica ali com aquela pulgazinha atrás da orelha. Porque é o seguinte, a gente inicia o livro acompanhando ali um encontro de Tinder, é um encontro meio esquisito, é um encontro meio estranho, a gente não sabe muito bem quem são aquelas pessoas, o que é que elas fazem de dar vida, o que é que elas procuram ali, a gente não tem muito bem, a gente não sabe muito bem qual é a personalidade delas, porque, enfim, o livro se inicia já numa situação meio esquisita, que é um primeiro encontro de Tinder, então quem já utilizou Tinder e quem já saiu com alguém do Tinder, ou de qualquer aplicativo de relacionamento, sabe que é muito esquisito o primeiro contato. Eu já tive, aliás, meu namorado eu conheci no Tinder, meu ex-namorado também conheci no Tinder, e sempre o primeiro encontro é uma coisa bizarra, não é uma coisa lá muito legal. Pelo menos, assim, eu não sei se vocês já tiveram experiências bacanas, assim, de primeiro encontro de Tinder, mas as pessoas que eu conheço, todo mundo tem ali aquele primeiro encontro esquisito, meio, meio estranho, né, enfim, então a gente vai ter aí esse cara e essa mulher se encontrando, a gente não sabe muito bem da vida deles, e é um encontro meio, meio, muito esquisito, é muito esquisito, mas é um esquisito normal, é um esquisito que todo mundo, por algum momento, né, todo mundo, se alguém ainda não é casado, enfim, que já passou por essa experiência de encontro de aplicativo, vai ter vivido, com certeza, ali, um limbo entre a conversa, enfim, aquela coisa de, tipo assim, o que é que a gente vai fazer agora aqui? Tudo bem, a gente vai ter, então, essa primeira cena ali, que abre a história, esse encontro, e depois, à medida em que a gente vai entrando no livro, a gente vai percebendo que existem mais personagens ali, naquela história, de que aquela história vai se resumir, de que aquela história não vai se resumir apenas ali, naquele casal, e sim vai envolver outras pessoas também, que são amigos desse cara, e amigos dessa mulher. À medida em que a gente vai entrando ali, né, que as páginas vão se passando, vão aparecendo esses outros personagens, e, como todo livro da Sally Runner, e ela faz isso muito bem em todos, a relação entre essas pessoas, não só entre esse cara e essa moça, que a gente vai descobrir, então, que é o Félix, que é um cara ali que tem um emprego meio braçal, um emprego meio... não um emprego muito bacana, e a Alice, aí a gente descobre, então, que ela é escritora, e que ela tem uma amiga ali que trabalha com literatura também, e essa amiga vai começar a trocar e-mails com a Alice, e vice-versa, e a gente vai acompanhar e vai entender, então, o que foi que aconteceu ali na vida, não só da Alice, mas também dessa amiga, na vida do Félix, na vida do Simon, que é um personagem que aparece ali, que tem uma ligação entre a Alice e a Aileen, que é essa amiga com quem elas trocam em... que é essa amiga que ela troca e-mail, e o livro é basicamente isso, a gente vai acompanhar a cama de gato, que é a relação entre esses quatro personagens, e eles lidando ali com os problemas da vida adulta, com os problemas não só financeiros, mas também com os problemas de relacionamentos amorosos, como é o caso da Alice com o Félix, o relacionamento... os dilemas ali de uma amizade, que à medida que, quando a gente vai se tornando adulto, as nossas amizades, pelo menos eu sinto isso, eu não sei vocês, mas as nossas amizades vão ficando meio esquisitas ali, a gente vai perdendo contato com algumas pessoas, e aí depois a gente volta a ter contato com essas pessoas, mas nem sempre a relação de amizade volta ao normal, nem sempre a relação amorosa também volta ao normal, tem amores do passado que acabam retornando, enfim, a Sally Running vai trabalhar com isso nesse livro. Só que, ao contrário dos outros livros dela, do Conversas entre Amigos e o Pessoas Normais, esse livro, ele tem um tom um pouco ensaístico, que talvez possa assustar algumas pessoas, porque tanto o Conversas entre Amigos quanto o Pessoas Normais são livros que são muito de tramas, a gente vai acompanhar ali o emaranhado daqueles personagens, no Conversas entre Amigos a gente tem aquela relação das duas amigas, com o cara que é casado, com a mulher que é casada, e fica ali naquela, enfim, naquela sopa que a medida em que as páginas vão passando vai crescendo, no Pessoas Normais a gente tem ali o relacionamento da Marianne com o Connell, e, enfim, esse relacionamento ele vai também fervilhando, e à medida em que as coisas vão acontecendo entre eles, etc. Só que nesse novo livro dela, a gente, como eu falei pra vocês, tem um tom ensaístico que me surpreendeu bastante, e que eu gostei muito, assim, pra mim, é o ponto alto do livro de que a Sally Runner vai expor ali algumas opiniões dela sobre o mundo contemporâneo, e isso não é de um modo panfletário, algumas pessoas até podem achar que é panfletário, só que na medida em que você vai ali entrando, que você vai vendo a forma como a história se fecha, mostra que não é bem assim, mostra de que aquele momento em que ela está falando sobre o mundo contemporâneo, que a gente está falando sobre as relações sociais, o capitalismo, política, elas fazem um total sentido e elas fazem parte da trama. Eu diria que esse tom ensaístico da Sally Runner poderia ser considerado um personagem dessa história, porque é, gente, porque várias situações que são comentadas nesses e-mails que essas amigas vão trocando, que são nesses e-mails que a autora assume o tom ensaístico, eles fazem parte para você compreender o mundo em que aquelas personagens estão inseridas, não só aquelas personagens, mas como todo o elenco do livro está inserido, e de como no final a forma como a Sally Runner amarra, ela dá esse nó ali na história, faz todo sentido. Enfim, eu achei isso muito, muito genial, porque no Conversas Entre Amigos e no Pessoal de Romais, a gente tinha alguns debates sobre sociedade de uma maneira muito sutil, eu diria, né, e é até surpresa para algumas pessoas, por exemplo, descobrirem que a Sally Runner é marxista, né, ou, enfim, ela escreve uma literatura marxista, né, dependendo do prisma que você vê. E nesse livro novo, ela está sendo mais direta no assunto, eu acho que ela, enfim, sentiu mais liberdade, né, com todo o renome literário que ela teve e tal, sentiu um pouco mais de liberdade de entrar mais a fundo, né, em algumas questões, em alguns debates, que eu não vou entrar aqui, porque eu quero que vocês tenham uma surpresa lendo o livro, que eu acho que essa parte é muito, muito, muito interessante, tem várias coisas que você fala assim, caralho, é isso. Mas o livro não se resume a um panfleto, tá, de anotações da Sally Runner sobre o mundo contemporâneo, é muito além disso, porque ela faz um negócio nesse livro de que ela vai mesclando ali a trama com essa parte ensaística, e de que o clímax dessa história, ele é um clímax que acontece de uma maneira que é gradativa, né, de que à medida em que as páginas vão se passando, ele vai se formando ali, mas não, mas não só isso, é um clímax que acontece do nada e se resolve do nada, então pra muita gente pode ser uma quebra de expectativa, que não vai agradar, mas pra mim me agradou muito, e eu já estou pronto, já estou preparado, e acredito que a própria Sally Runner também, né, eu falo como se eu fosse o autor do livro, mas enfim, das críticas negativas que esse livro eu possa vir sofrer, porque realmente é diferente dos outros livros dela, continua no mesmo ritmo de escrita, no mesmo ritmo de construção de personagens, construção de trama, só que a gente tem um discurso mais claro ali no livro, e não fica aquela coisa subjetiva, né, enfim, que tanto é que muita gente, como eu falei pra vocês, como eu, se surpreende ao descobrir que a Sally Runner é marxista, a gente, claro, a gente supõe ali, mas abertamente ela fala sobre isso, né, as entrevistas dela, sempre as pessoas levantam esses temas, e se preparem, porque talvez se você não curta tanto, é uma coisa mais introspectiva, né, mais um discurso introspectivo no livro, você talvez ache esse livro meio panfletário, sobre algumas questões, eu não achei, porque eu acho que tudo no final faz sentido, de início eu até estranhei, quando tava falando, assim, quando ela começa a falar sobre algumas coisas, eu tive que voltar, que eu falei assim, gente, peraí, o que é que tá acontecendo aqui, tá tendo uma abertura no livro, enfim, tá tendo, mas não, é isso, e eu acho que a forma como ela aborda as questões é muito boa, enfim, e assim, gente, esse livro, ele mexeu, como eu falei pra vocês, demais comigo, porque eu estou passando por essa situação, ali, desse crescimento, dessa situação de lidar com as questões de amizades, a questão não só de amizade, mas também de relacionamento, e me atingiu de uma forma tão profunda, me atingiu assim, de uma forma tão honesta, tão brutal, que eu fiquei, cara, eu terminei de ler o livro, eu falei assim, putz, grila, poxa, eu tô passando por isso, sabe, e eu não sei, é tão, é tão, é tão diferente esse livro dos outros, porque nos outros a gente tinha uma questão dos relacionamentos ali, mas nesse a gente tem mais a questão desses personagens lidando com a vida, e de como a vida é difícil, gente, a vida é difícil, e crescer é difícil, tudo bem que esses personagens, eles estão ali na casa dos 30 anos, eu tô com 22 anos e não terminei a faculdade, né, e esses personagens já terminaram a faculdade, mas eu passo por alguns dilemas muito parecidos, e pra mim foi um dolorido, assim, ver, né, foi quase uma, uma sessão de análise, porque ela tava, eu tava vendo ali como se fosse um reflexo, claro que de maneiras diferentes, em situações diferentes, em contextos diferentes, mas, putz, que gente, eu fiquei, assim, realmente muito mexido, foi um livro que me atacou, assim, eu não tava esperando, juro pra vocês que eu não tava esperando, eu não sei o que falar, sabe, é um livro muito bonito, é um livro muito bonito, mas é um livro muito triste também, é um livro que, enfia uma faca no seu coração, enfia uma faca no seu peito, e talvez eu julgue que esse é o melhor livro dela, eu gosto muito dos outros dois, amo, não consigo escolher como é o favorito, mas, talvez esse, por ter dialogado tanto comigo, e por ter dialogado tanto com questões que são tão essenciais, pro nosso mundo em que a gente vive, né, eu falo o mundo 2022, caso você esteja vendo esse, 2022, não, 2021, caso você esteja vendo esse vídeo posteriormente, né, depois de 2021, que é bizarro, é assustador, mas assim, é importante, é importante a leitura, eu já quero sair distribuindo esse livro pra todos os meus amigos, sério, o que eu, o quanto de pessoas eu puder fazer com que esse livro chegue, eu vou fazer, porque, cara, assim, ok, talvez que, caso você seja adolescente, que você tenha curtido pessoas normais, por exemplo, né, que você tá aí na fase dos 15 a 20 anos, talvez esse livro não funcione tão bem com você, mas, se você tá ali entre os 20 e 30 e poucos anos, esse livro vai funcionar muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, os dilemas, a forma como ela trata as coisas, é fantástico, é fantástico, dá até um negócio assim na barriga, dá um, eu não sei explicar, gente, eu não sei explicar, eu só sei que eu tô completamente absorto, por esse livro, por essa história, por esses personagens, enfim, eu tenho que assentar melhor ainda, eu quero muito sentar e conversar com as pessoas sobre esse livro, principalmente com o pessoal que tá aí na cidade que eu falei entre os 20 e poucos e 30 anos, por isso que eu quero sair distribuindo pros meus amigos, que são, meus amigos são dessa faixa etária, então, é isso, eu tô muito feliz de estar compartilhando, tô muito feliz que esse seja o meu comeback, né, pro canal, assim, de vídeos, de livros solos, né, eu gosto de fazer as lives, mas é bom também fazer esse tipo de vídeo, e é isso, gente, eu não tenho mais o que falar, leiam, tá, é, se preparem, porque vai ser um livro que não vai agradar todo mundo, não é um livro que eu acho que vai ser como os outros, como conversas entre amigos, como pessoas normais, que tem aquela coisa arrebatadora aí, senão isso é uma coisa mais introspectiva, e a gente vê ali que tem alguma coisa da Sally nesses personagens, não só na Alice, que é escritora, mas também em todos os outros, eu acho que ela tá ali muito presente, eu acho que a Sally pessoa, a Sally, enfim, não sei se tem uma diferença entre pessoa e autor, mas enfim, acho que ela tá ali muito presente, e é isso, eu tô muito feliz de estar compartilhando esse livro aqui com vocês, é um livro que eu tava aguardando, eu tava ansioso, eu tava com medo de não, de ter alguma coisa estranha, de não gostar dele, mas eu gostei demais, provavelmente o meu favorito dela até o momento, e tô triste porque agora só Deus sabe quando é que ela vai publicar outro livro, espero que seja que nem o que aconteceu com ela fazendo o Pessoas Normais, a série do Pessoas Normais, produzindo livro, escrevendo série, aí ela vai escrever a série de conversas entre amigos, e aí ela escreva um outro livro, mas assim, mexeu demais comigo, é um livro diferente, gente, é um livro diferente, mas é um livro que vale a pena, é um livro que vale a pena, mas é isso, fiquem atentos, porque pode ser que não agrade muito você, se você não estiver num momento que o livro talvez não dialogue, tá, mas faz parte também não gostar, tá, não vão com expectativas muito altas, como eu falei pra vocês, é um livro diferente dela, né, apesar de ter muitas coisas dos outros livros, esse é bem diferente dos outros, tá, e é isso, gente, vou ficando por aqui, não vou me prolongar mais, tenha um bom feriado, que tudo fique bem no nosso país, e aproveitem esse feriado para ler este livro, tá, o livro está em todas as plataformas digitais, e caso você prefira o livro físico, compra na livraria mais próxima de você, tá, porque você vai estar ajudando muito as livrarias, continuarem sobrevivendo, porque agora que a gente já está aí com a população vacinada, as coisas melhorem um pouquinho mais, né, a gente espera que seja o caso, tá bom, é isso, gente, eu vou ficando por aqui, um beijo, e até o próximo vídeo, que eu espero que seja em breve. que eu espero que seja em breve.